Os conselheiros que compõem a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgaram na tarde desta terça-feira, nove de junho, noventa e dois processos em sessão realizada por videoconferência. Presidida pelo conselheiro Daniel Goulart, participaram os conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, os conselheiros substitutos Maurício Oliveira Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador Corregedor Henrique Pandim. Dentre os processos foram julgados vinte e um referentes a aposentadorias e pensões e também pela regularidade os balancetes do segundo semestre de dois mil e dezenove de municípios como Alto Horizonte, Bonópolis e Alma, São Luís do Norte, Irapuru e Uruaçu. A lista completa você pode acessar no site do Tribunal de Contas dos Municípios. Acompanhe o TCM no YouTube e nas redes sociais. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.